Calor, calor e mais calor, gente. Em Três Lagoas, hoje, a mínima foi de 25 graus. E segundo o Instituto de Meteorologia, a máxima hoje é de 38 graus. Bom, eu não sei vocês, mas pra mim, 38 graus parece que estava já na hora que eu levantei, né? Porque hoje tá muito quente. Gente, olha só, a umidade relativa do ar, de 90%, que é registrada logo no início do dia, no momento que os termômetros vão lá em cima, ela chega aos 40%. Não tá fácil não, gente. Muito quente aqui em Três Lagoas. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo hoje de manhã? Olha só, gente. Imagens aqui do nosso repórter cinematográfico Ivair Xavier. Pouquíssimas nuvens aqui em Três Lagoas e muito o quê? Muito sol, gente. Sol é que não falta aqui em Três Lagoas. Olha, essas são as imagens feitas, então, no início da manhã desta terça-feira, né? Não tem muito vento, como vocês podem perceber. Poucas nuvens no céu e o sol, como sempre aqui em Três Lagoas, reinando. E amanhã, o calor permanece e o dia conta com possibilidade de chuvas isoladas nas principais cidades da Costa Leste. Então, vamos conferir aqui no nosso painel como que fica o tempo para amanhã, quarta-feira. Olha só, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, tudo igual. Mínima de 25 graus e máxima de 37 graus. Calor e tem possibilidade de estar aquela chuvinha, né? Em áreas isoladas nessa região. Vamos para a parecida do tabuado. Por lá, ó, a mínima de 23 graus e máxima de 35. Paranaíba, o dia amanhece um pouco mais fresquinho, mínima de 22 e máxima de 35. Em inocência, por lá, o dia começa com 22 graus, mas a máxima chega aos 37 graus. Então, já sabe, né? Protetor solar e muita água, gente, porque esse verão não está de brincadeira.